Nos últimos anos temos observado uma crise hídrica em Portugal, com uma seca o ano passado que levou à descida dos níveis de água nas barragens e algumas populações terem que ser abastecidas pelos bombeiros. Para nós isso foi já uma situação alarmante nos últimos dois anos e neste momento temos três pontos folicrais que nos estão a trazer a um espaço de preocupação. O primeiro é a mineração em Portugal, temos um quarto território em prospeção mineira e temos uma situação gravíssima no norte de Portugal em que tem uma mina que neste momento só a parte de Montalegre, que faz parte da região do Barroso, que só na parte de Montalegre num dia gastará a água que Montalegre gasta em cinco anos. Ou seja, nós temos em conta Portugal, temos uma perspectiva sobre Portugal em termos ecossistémicos então nós estamos a puxar a atenção de que todos estes projetos só poderão ser aprovados se tiverem em consciência o Estado Nacional de Recursos Hídricos. Há uma iminente, um estado de emergência em relação à água e à subsistência alimentar que nós achamos que é importante salvaguardar e que achamos que existe uma negligência governamental que não está a trazer ao de cima com a preocupação necessária e este tipo de problemáticas. E pelo contrário, neste momento com estes projetos de mineração que se intitulam de sustentabilidade estão exatamente a trabalhar no contrário à sustentabilidade. O grande uso de água em Portugal é a agricultura e a política agrícola em Portugal não tem incentivado o suficiente a sustentabilidade e o uso de água de forma responsável. Antes, pelo contrário, nós temos incentivos, seja a nível português, mas também de fundos europeus, de quantidade e de financiar a quantidade de produção agrícola e muitas vezes essa quantidade vem de práticas intensivas que usam a água, mas também os solos de uma forma insustentável. Portanto, o que nós defendemos é mudar os incentivos dos financiamentos europeus, mas também de política nacional, para a qualidade, para a agricultura biológica, incentivar a produção de alimentos que permitem uma transição para uma alimentação à base de plantas que tem um peso e uma pegada hídrica mais baixa e tudo isto não está em cima da mesa em Portugal o que estamos a fazer, que são coisas importantes, a inovação tecnológica que permite poupanças nas práticas agrícolas, mas precisamos também de mudar o modelo de produção e de consumo e aí não temos política absolutamente nenhuma e esse é que é o grande problema. As nossas florestas são uma grande parte, são eucaliptos, que primeiro secam os solos e depois ajudam na propagação dos incêndios, nós temos visto a cada ano como é que tem acontecido os incêndios, que só os incêndios em si já fazem uma grande poluição e emissão de CO2 e em vez de estar a investir, por exemplo, nas florestas, está-se a investir com dinheiro da União Europeia para fazer mineração, para destruir estas florestas e para poluir as nossas águas e usar a pouca água que nós temos disponível neste tipo de mineração.